O Estado Islâmico ofereceu como recompensa de guerra aos combatentes mulheres e crianças yazides capturadas no norte do Iraque. Na última edição da revista de propaganda do grupo Adebek, os extremistas admitiram pela primeira vez vender yazides como escravas. No artigo, eles alegam que as mulheres podem ser capturadas e convertidas em concubinas de forma legítima, de acordo com a lei islâmica. Em algumas linhas, os combatentes contam que centenas de mulheres foram separadas das famílias para serem vendidas como escravas sexuais. Grande parte delas é obrigada a se converter ao islã para não morrer. O documento foi divulgado horas depois da ONG Human Rights Watch denunciar os acontecimentos. Segundo a organização, o número exato de sequestros é desconhecido por causa da quantidade de pessoas que abandonaram as regiões tentando fugir da violência. Os yazides fazem parte de uma minoria curda que vivia no norte do Iraque até quatro meses atrás, quando foram expulsos pela ofensiva do Estado Islâmico. A comunidade internacional repudia os atentados promovidos pelos radicais em partes da África e do Oriente Médio. Segundo as autoridades, o avanço dos combatentes para legitimar o controle sobre estas regiões já provocou graves violações dos direitos humanos. A situação na Síria e no Iraque se tornou insustentável para as minorias étnicas e religiosas, que não compartilham os princípios extremistas dos jihadistas.